Prepara que agora é a hora do show das poderosas Que descem e rebolam, afrontam as fogosas Só as que incomodam, expulsam as invejosas Ficam de cá quando toca, prepara Se não tá mais à vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você, vai Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa Mas a minha fica louca 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 Fica louca